Chegou a hora da previsão do tempo para todo o país com a Gabriela de França. Olá, boa noite para todo mundo. O final de semana foi de muito sol e calor pelo Brasil. Hoje não foi diferente, mas um dia bastante quente. Com calor e pouca chuva, o nível dos reservatórios de São Paulo não para de cair a cada dia. O principal deles, o Cantareira, hoje está operando com pouco mais de 40%. É muito pouco. A represa Billings, que faz parte do sistema Guarapiranga, está secando. Chegou ao nível de 34,43%, situação bem preocupante. Isso depois de um mês de outubro, com chuvas abaixo da média e temperaturas bem acima do normal. A boa notícia é que amanhã tem previsão de pancadas de chuva mais fortes sobre o estado de São Paulo. Nas outras áreas do sudeste, essa chuva ainda aparece de fraca intensidade. Na capital paulista, amanhã ainda vai ser mais um dia de bastante sol, calorão de 34 graus. E a chuva engrossa, ela aparece entre a tarde e a noite. E vai ficar com o ar mais fresquinho a partir de quarta-feira, máxima de 26, 27 graus na quinta. O clima continua muito seco e quente em Belo Horizonte, na capital mineira. Amanhã faz 34 graus, muito sol. Tem uma pequena chance de chuva na quarta-feira, ainda assim, calorão de 33 graus. No Rio de Janeiro, nada de refresco para os cariocas. Amanhã, a temperatura chega aos 38 graus, com sensação térmica de mais calor ainda. Na quarta-feira, cai para 29 graus e tem previsão de pancadas de chuva entre a tarde e a noite. E a chuva deve aparecer em boa parte do Brasil, entre a tarde e a noite, aqui se espalhando sobre o norte, centro-oeste, sudeste. Na maioria dessas cidades, é uma chuva ainda de fraca intensidade, chuva isolada. Alerta de temporal, e aí sim a chuva é mais forte, volumosa, acompanhada de raios, vendaval. Inclusive, tem chance de granizo nessa área em destaque aqui, Santa Catarina, Paraná, no leste do Mato Grosso do Sul, pegando São Paulo e o extremo sul de Minas. Nada de chuva, clima seco, sem uma gota d'água nesse amarelão aqui, desde Vitória, pegando o norte do Rio de Janeiro, boa parte de Minas Gerais e pelo nordeste do Brasil. Em Salvador, muito sol, calorão de 32 graus, bem diferente lá do sul, em Porto Alegre a temperatura fica mais amena, amanhã não passa de 24 graus. Já em Manaus e Cuiabá, 36 graus de máximo e em Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, 34. E um incêndio voltou a atingir aí o Pantanal, no Mato Grosso do Sul, há cerca de 10 dias. Os bombeiros estão trabalhando o tempo todo no combate às chamas, que já devastaram aí uma área do tamanho da cidade do Rio de Janeiro. Muitos animais já morreram e a situação é muito grave, pois só tem previsão de chuva mais significativa e volumosa a partir da semana que vem. A gente vai acompanhando e te informando aqui no Rede TV News. Eu fico por aqui, uma ótima noite pra você, até amanhã. Tchau, tchau.